Você é louco, o que que maximiza nessa f... O que que você maximiza, Guilherme, é o W? É, que é o W, que é o W, que é o W. Pode ir, pode ir, pode ir. Acho que o Vale morreu aqui. Nice! É isso. Eu vou manter a pressão, tá? Tô indo matar ele top, Guilherme. Ok, o Azir tá loucado no mid, ele tá bem fodido, tá? Acho que ele morreu. A gente consegue fazer o drag, o drag que você quiser. Ah, isso é meu querido. Que isso, é isso, banco da f... Ah, vem Guilherme, cê sobe. Caraca, eu tenho muita wave aqui. Ó, pegou, eu vou nele aqui. Eu vou botar wave, vou subir, eu vou botar wave, vou subir. Vai na Seju, né? Sim. Seju, o Azir chega primeiro, tá? Olha o Azir. Eu tô indo, tá descendo, eu mato, eu mato. Só mata todo mundo, só mata todo mundo. Cê bateu. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. O Azir fica sem poder correr de um lado pro outro, vai ser atordoado ainda. O Avenger vai levar essa eliminação pra casa. O Aedes chega pra poder dar ajuda. E o jogo da Matilha, o jogo da Red, vai dando certo nesse early game. São quatro abates, três na mão do Kiko. Ah, vai nele ainda. Dá pra ultar o TK então, aqui ó. Aqui ó, Juju. Pode ir? Ah, tá montando guys, tá montando, tá montando, pode ir pô. Ó, sem Flash Azir. Sem Flash Azir, sem ult Azir, sem ult Azir. Eles vão nascer junto, eles vão nascer junto. Flash. Pode ir que eu copo. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Boa, boa. Ele também. É só pegar, é só pegar. Cuidado com o Baron, tá? Ah, eles tão muito nóis ainda. Ele vai flechar. Eu tô aqui. Ah, ele vai morrer então aqui. Tenta dar aquele juke, mas quase todos os jogadores da Red em volta dele não tem pra onde ir. Aquilo Skrill fica o abate na mão do Avenger. Olha, eles são tudo no heal. Por mim a gente só sai atropelando porque eu tô muito forte, velho, sério. Só burro, só burro. Pegou W, pegou W, pegou W. Ó, vou dar cara aqui. Pegou W, pegou W, pegou W. Ó, vou dar cara aqui, pegou W, pegou W, pegou W. Ó, vou... Vou pincar meu pé aqui. Eu tenho ult. Você saiu, você saiu. Utei pra shieldar, shieldei. Mata Jinx, mata Jinx, guys. Jinx, Jinx, Jinx. Jinx, trola. Alistar, Alistar. Mata Alistar, vai tá junto, tá, guys? Eu vou matar o Azir, vou matar o Azir. Você mata? Obrigado. Dá pra rolar Baron ou não, né? Tô morto. Só puxa as sides então e ajeita pro... Eu mato Azir, dá pra dar sim. Tá, então vai. Ok, ok. Vai pulando pra ver, ó. Para ela, Gigo, para ela. Continua batendo, guys. Continua batendo. Ela pode ir daqui. Ela tá aqui também. Continua batendo. Ela não vai vir. Ae, saiu, 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 saiu. Eu vou matar ela aqui. Gigo, time death deles, tá? Eles tão indo em você. Se você der chase. Só de matar, só mata, só mata. O Ryan ainda embaixo da torre. Mas o Gigo vem nervoso pra garantir o abate. O flash é colocado. O Gigo, o Gigo. O Gigo vem sendo um deus na partida. Mas agora ele vai sendo focado. Vai tomar lentidão. São quatro jogadores da Kabum. Deu aquele emocionado. É neutralizado. Joga com o Victor só. É pra trás, é pra trás. Ah, engoliu. Pra trás, pra trás. Gigo ganha tempo. Olha, olha, olha. Mata o Volley. Entra na back, entra na back, entra na back. Arrasga o back, arrasga o back. Pode entrar rápido. Esse cara não sai. Puxa, puxa, puxa. Dá GG top, dá GG top. Eu não cheio, eu não cheio. GG pelo mid, GG pelo mid. Ok, ok, ok. Tem torre aqui. Tem torre aqui. Ai, nem isso rapaziada. É poucas. Eu ia pegar ele, velho. Ah, mano. Ai, porra! O Hakan tá aqui no meu cara. Tô chegando aqui, tô chegando aqui. A wave dele tá uma merda, bot. É Karek top. É Karek top. É Karek top. Você tá de boa, Gabe? Acho que sim. Acho que não. Não sei não. Mano, eu tenho muito tempo no bot deles, cara. O cara deu B. Vai ficar T-Zer, não? É isso aí, tchau. Olha o Ryze aqui. Tristeza, velho. Eu achei que ele tinha dado B. Eles deram B. Tá chegando por aqui pra tentar comprar o espaço junto do Gigi. Vamos ver se essa torre vai no chão. Já é utilizado por enquanto o barril pra cima do de save. O Gigi tomou no cap. A parede é colocada, mas o Ryze chega. Padia pra garantir a eliminação. Na mão dele. Do outro lado ainda vai ter o atropelo do Ryan. O Aedes vai descer. Calma, deixa a ult dele acabar aí. Estão trolando um pouco. Minha ult vai voltar. Eu tenho ult já. Vocês podem empolcar. Vocês podem empolcar. Ó, Rakan. Rakan atrás. Rakan sem W. Vai tá pra trás. Vai tá pra trás. Olha o Karim e o Renek. Bom nível aí. Boa aí, guys. Mais um forte ar do Aedes já tira. Primeira eliminação. Vai buscar o segunda parte pra cima do Gigi. Vai sendo eliminado lá em cima. Mas o Kathos vai lutando no meio de tudo e todos. O Professor ainda quebra o cronômetro. Vai saindo vivo. O Gigi também. Passa o dano do Avenger. Vai ficar a mão da Kabum. Mas eles vão saindo com uma barra de vida low. Olha o Rakan. Pode ir, pode ir. Conseguiu ultar ele. Você pode ir. Foi, foi, foi. Foi, não? Mata ele. Tem um copo nele, tem um copo nele. Ai, stopwatch não deu pra usar, mano. Nossa. Não deu pra usar. Ai, não deu pra usar stopwatch. Ganhei. Ai, mas desceu. Acho que Gigi. Acho que Gigi. Acho que Gigi. As aia. Os oito na semana, tá? Eu vou ir. Acho que ele vai descer. Ele tem flash, tá? Ele tem flash, tá? Tá, só vai quebrando. Ele não tem ele, tá ligado? Vou frisar eles. Tá morto. Boa, boa, boa. Ó, eles só mandaram. Ele já deu o beijo, ele já deu o beijo. Drive, 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 drive. Vem cá, vim cá. Flachou? Flachou. Não dá, velho. Vai, vai, vai. Azuí não tem TP. Tô sem flash, sem flash, sem flash. Natalya não, Natalya não. Ela tá morta, vou dar W nela. Eu dei uma caixa aqui. Eu saí. Só sai, só sai, só sai. Acho que o stand toma. Mais do vôlei. Ele não morre não, não morre não. Vai com a Azuí. Eu vou só deixar aqui. Suave. Tá bom, isso aqui é muito bom, muito bom. Ah, então esse daqui é nosso, a gente tem tempo. Ah, leva o wave pra cá, pô. Ó, ele tá fazendo aqui. Ah, eu e o NAR tem TP, tá? Robô, nice. Robô! Ainda... Robô! O senhor roubar pelo menos a U.S. O que vai ter luta. O de save toma a cabeçada do Jojo. É solado pelo suporte. O Alistar tá bravo. You messed with the bull. You got the horns. E agora na rota do meio, o Ryan vai pra cima. Não podia tomar, mas eu vou só freqüente de pouco. Vou ensinar a tua coisa, cara. O cara tá passando na minha frente. A Azuí tá com favor de mim. A Azuí. Ó, é outro ela, ó, Jojo. Tô aqui, Guigo. Ela tem sua piote, guys, tem sua piote. Tô ligado, Max. Mas ela morre, eu acho. Ela morreu? Utei reto aqui, ó. Vai pegar, vai pegar, viu? Nice, muito bom, muito bom, muito bom. Eu desço nela, viu, véi? Tu tem TP aqui pra mim? Eu tenho TP, eu tenho TP, eu tenho TP, eu tenho TP. Eu já TP, ela só morre, mano. Ela tem tudo, tá, o Aven? O Ryan tá por aí. Não sei se é bem apuros, mas era TP Kinder Ovo. Vieram dois. Só que tem 3 repostas da Kabum também. O Titã vai chegando, Ryan. Recebe muito dano, ultimate utilizada de save. Já reposiciona. Tira um primeiro abate em cima da Orianna. Vai sendo obrigado a recuar do outro lado. Do Titã ficam duas eliminações importantes. Zoe, 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 Zoe. Eu usei trap no nó, eu usei trap no nó, guys. Ele tá me parando, o Vully tá me parando. Ó, mata não, mata não, mata não, mata não. Só mata não, velho. Sai? Só sai. Só volta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem que vazar, tem que vazar. Ah, morri já. Vou deixar o meio de todo mundo. Vocês saem? Eu fico parando eles. Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só corre, guys. Só sai, só sai. A Zoe vai pegar seus índios. Não fica assim não, guys. Pô, volta. Não, você mata um, volta demais. Tá sem mega, tá sem mega. É bom pra fightar, guys. Ah, eu posso ir. Ah, a Dezloa tem a Zoe. Zoe, 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 Zoe. Mata a Zoe. Volta ela, tá? Só mata ela, mata ela. Olha a Leona, guys. Ó, peguei todo mundo. Olha a Kaisa, olha a Kaisa. Flash na Kaisa. Flash tá debaixo. Olha o Vully, muito low. Vully, Vully, Vully. Vale a Leona, vale a Leona. Leona, Leona. Leona, Leona. E o Drake, e o Drake, mano. A Kaisa vai fazer. Guys, pra mim... A Kaisa tá meio low. Vamo pegar o Barron, Barron. Pra mim é Barron, pra mim é Barron. Pra mim é Barron, a gente tá perdendo, velho. É, o Nara tá side, pô. Se o Nara aparecer pra... Dezloa nela. Vou tirar o Flash. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ó, eu vou pro Vully. Vale, vale, vale. Ó, peguei todo mundo. Peguei a Zae, peguei a Zae. Vale o Vully. Vully, guys. Vully, Vully. Eu pego ele, eu pego ele. Não, não, não. Você caça, você caça, você caça. Caça, caça. Mata a Zoe, mata a Zoe. É GG, guys, é GG, GG, GG. Bota a Zoe, bate. Bota a Zoe, bate a Zoe. Mata o Nara, não deixa ele se acabar. Nananananana. Deixa o Ferreira! Deixa o Ferreira! 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 É GG, né? É GG, é GG. 100%, não deixa ele limp ao I. Não deixa ele limp ao I. É isso, boa. Vamo pro Vully! VAMO EM VULS! Tanca, 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 tanca. Caralho! Aqui ó, Jhon. Suado, filho. Suado. Ó. Suado! Nice! Nice, 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 nice. Tamo vivo, família. Tamo vivo! E esse jogo pode ser a decisão entre Red e Kenneth Kalunga e Kabum Esports. É 2 a 1. É hora do duelo. Ele tá aqui. Gigo, Gigo, você vem aqui. Tô de olho, tô de olho. Tô de olho. Tô indo. Eu tô chegando, tô chegando. Mata, nice. Só volta agora, só volta agora. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vão perder a presença do Jojo. Fica o abate na mão do professor. O Avenger ainda vem pelo outro lado. Vai dar de cara com os três jogadores. O flash é pra cima dele. Foi visto. O flash é pelo outro lado da parede também. Vai reposicionando. E os times bem nervosos na rota do topo. Ele tá com medo do bot esse cara aqui, velho. Ele não sabe do Alistar. Ele não tá conseguindo... O Ryze vai dar B também, velho. O Gigo não conseguiu crashar, velho. O Ryze tá sumindo de ult. Ele vai ultando. Eu matei ele aqui, eu matei ele. Vem pra mim, vem pra mim. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Vai tá? Vai tá? Vai tá nida, vai tá nida. Vai ter a chegada do Ryze. Vai ter a chegada também do teleporte do Avenger. Tenta buscar a eliminação. O professor chega por aqui. Vai acabar sendo obrigado a correr. Atordoado, socado e eliminado. O Gigo sai com dois abates da jogada. Cuidado da Renek também não, acho que tá? Tem campo dela ou é isso? Parece que é importante. Eu tô aqui. Ó, vão dive a mid. Vamos dive a mid. Flash do Ryze. Eu tô aqui, relaxa. Ó, eu tô aqui também. Flash do... Ó, eu tô tentando. Ó, cês matam todo mundo. Cês matam todo mundo. Cês matam todo mundo. Cês matam todo mundo. Ó, mata ali também. Flash do Renek. Mata o Renek também. Eu vou lá. Eu subo nele também. Ah, não vou aí não. O Renek tu flechou? Flechou. Flechou. Meu Deus. Tá aqui ele. Nossa, ele tem pouco para ele. Nossa, eu não tenho. Quase. Ó, ó, ó esse cara aqui. Esse aqui é de blande. Eu vou aí neles também. Eu subo de ult. Não, eles tão aqui, pô. Nossa, eu morri. Cês sai, sai, sai. Tira ela, ela, ela. Volta, guys, volta, volta. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Só sai, só sai. Tem que calma, ó. Tem que calma. Tá, então morre. O Renek vai saindo. Tá certo, ele tá morrendo, velho. Chega pela lateral. Por enquanto também o Ebrot. Vão tentando colocar dano para cima do Titã. Estão embaixo da torre. Leva mais um abate dessa vez para cima do Ebrot. Cai o Titã do outro lado. É double kill. E é triple kill na mão do DC. Acho que o Tanks tá lá. Nossa, não consegui ultar, velho. Ah, agora foi tragédia. Flash. Ah, não sei a Flash. Tá, mano. Não, 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 não. Vai, tá, não, não. Vai, tá, 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 não. Isso aí é Erick, então. Isso aí é Erick. Mata, Zayah, mata, Zayah. Tô chegando, tô chegando. Peguei os dois aqui, peguei os dois aqui. Tá, eu tô chegando. Zayah tá morta. Tem um combo em dois. Ah, não. Ele deu um. Vai aqui, guys. Anida, anida, anida. Sem Flash ali demais. Ah, vai isso aí. Faz o Drake, faz o Drake, vocês. Vou dar Chase no Renekto aqui, ó. É, vocês matam ele. Tá, eu vou pra frente, velho. Deixa o gol de nele, deixa o gol de nele. Deixa o gol de nele, deixa o gol de nele. Se eu pegar aqui nesse cara aí, eu... Eu vou puxar, mano. Vocês não vão matar ele. Ah, eu vou puxar. Tá, eles vão fazer o Drake. Olha isso. Ai. Olha, o time da Red sabe que eles precisam dessa torre. Eles vão trabalhando por aqui. E o Gigo acaba achando do outro lado. Já uma possibilidade de abate! E o D-save eliminado cedo na luta. Era a esperança de dano por parte do time da Kaboom. Vai de brinde o Professor. A torre vai acabar sendo destruída. E o Gigo acha uma oportunidade junto do Titã. Maravilhosa, a favor do time da Red. Ali embaixo sozinha. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gigo, Gigo, vai ter fight. Ó, sem Flash era. Ó, é voltar o Renekto. Ó, tem aqui todo mundo. Tem um combo em dois. Cuidado com a Zaya, guys. Cuidado com a Zaya, guys. Cuidado com a Zaya. Eu tô out, eu tô out, Gigo. Ó, Renekto. Renekto, Renekto, Renekto. Volta, volta. Volta que é Baron. Volta que é Baron. Volta que é Baron. Me ajuda. Volta que é Baron. Vem pro Baron. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Renekto, Renekto, Renekto. Renekto, Renekto, vai voltando. Mata o Renekto. Mata e Zaya. Zaya. Zaya, é Zaya, é Zaya. Bata, Zaya. Mata a Tito. Drake, Drake, é Sol. É Sol, é Sol, é Sol. Cê tá sem Flash vài parado ali. Caralho o Raz tá suave. E esse tio me atira, respeita eles! 10 seguidos, 10 seguidos, a liderita viva! Não, mas ela não foi nada em mim. Tá suave, eu tô aqui. Já vai mais a frente, o Avenger tenta fazer o seu, a lança passa não foi a tempo! E a Red sai daqui com a alma da montanha. Eu dou chase, eu dou chase, eu dou chase. Puxou a pena, puxou a pena. Mata, mata, mata! A gente vai pro Gigi Tom. Puxa a bot na alguém, puxa a bot na alguém, a wave tá muito avançada. Joga em duas, joga em duas. Cuidado com eles aqui dentro da Jango. Tá doido? Vai, 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 vai! Vem, a pica da puca! Vou ser na Nida! Tô na Nida, tô na Nida! Eu vou ser na Nida, eu vou ser na Nida! Nosso time não quer matar a Nida. Vamo matar a Nida, vamo matar a Nida! Eles tão mais de boa, eu acho. Vamo pro GG, vai! Vamo pro GG lá, eu e o... Eu e o Kroka de dar uma kill. Dá GG aqui no mid. Vamo pra essa merda aqui que eu não tenho barão. Cara, eu preciso de mais uma kill, rapaz. Eu não quero ficar negativo. Ela tem o de Tabat, foca! Foca, foca, foca! Essa, não tem pra dizer não! Minha kill, minha kill, minha kill, minha kill! Vai, 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 vai! Não, minha kill! Não vai fazer play, né? Ah, cara! Ai, cara! Nice! Nice, nice, nice! Temos uma semana! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Tchau, cara! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto